Veja como bate engraçado o meu coração assim Se no coração uma batida diferente faz você vibrar Eu vou lhe mostrar que o meu coração pode variar E juntos nós iremos tentar mudar e improvisar O que vem do coração Veja como bate engraçado o meu coração Assim Bate realmente esse copado vem ouvir aqui Mas bem pertinho de mim Se no coração uma batida diferente faz você vibrar Eu vou lhe mostrar que o meu coração pode variar E juntos nós iremos tentar mudar e improvisar O que vem do coração Música Deixa disso rapaz Esquece um pouco David Rose Passe face e caiga pose Deixa o Chopin em paz Você com o seu estrangeirismo Está querendo passar meu samba pra trás Samba é bom Samba não tem distinção Mesmo porque Samba também veste fraco e pergunte ao tom Deixa a pose de lado Olha o meu requebrado Samba é bom Você com o seu estrangeirismo Está querendo está querendo passar meu samba pra trás Samba é bom Samba é bom Samba é bom Deixa de moda Dá favela ou da roda Samba não tem distinção Mesmo porque Samba também veste fraco e pergunte ao tom Deixa a pose de lado Olha o meu requebrado Samba é bom Samba é bom Samba é bom Samba é bom Lá se vai Mas um dia sim E a vontade que não tenha fim Esse sol É viver Ver chegar ao fim Essa onda que nasceu, cresceu Aos seus pés E olhar Pra esse olhar bonito E olhar Pra esse olhar perdido Nesse mar azul Outra onda nasceu, calma, desceu Sorrindo Lá vem vindo Lá se vai Mais um dia sim Nossa praia que não tem mais fim Acabou Vai subindo Uma lua sim É a camélia que flutua A lua no céu E olhar E olhar Pra esse olhar bonito E olhar Pra esse olhar perdido Nesse mar azul Outra onda nasceu, calma, desceu Sorrindo Sorrindo Lá vem vindo Lá se vai Mas um dia sim Mas um dia sim Nossa praia que não tem mais fim Acabou Vai subindo Vai subindo Vai subindo Uma lua sim Vai subindo Mais um dia sim Mas um dia sim Vai subindo Meu amor Amor Lamento não poder lhe dar amor Meus olhos Meus olhos não merecem Meus olhos não merecem o seu olhar Não quero lhe fazer chorar assim Prefiro ter você longe de mim A chama do amor Quem chama é o próprio amor Por isso eu volto a lhe dizer Amor Lamento não saber lhe dar amor Lamento lhe dizer que nunca mais Serei feliz Pois a tristeza já chegou Não quero lhe fazer chorar Lhe dar amor Lamento lhe dizer que nunca mais Eu serei feliz Pois a tristeza já chegou